Música Neste mês de março, a TV Tribuna completa 30 anos. E é por isso que a gente invadiu o cenário do Tribuna Notícias, campeão absoluto de audiência. Mas aqui é só o começo do nosso passeio, onde você vai conhecer um pouco mais os bastidores da televisão. E isso desde o início. Música E ninguém melhor para nos contar essa história do que as pessoas que estão por trás das câmeras, antes mesmo da TV ser TV. Meu nome é César Mesquita, idade 52 anos, tribuna 30 anos. Música Eu comecei como office boy, contínuo né, comecei na redação do jornal. Depois eu fui para a administração e aí a empresa começou a construir a televisão e eu sempre vinha para cá. Eu cheguei primeiro. Cheguei aqui em 83 e vi preencher uma vaga de motorista para trabalhar na rádio AM. E logo depois me pediram para eu fazer umas viagens pelo interior para viabilizar a compra de terreno, que era para a retransmissão do sinal da TV, que já ia começar a ser montada. E não deve ter sido nada fácil começar tudo, literalmente do zero. Foi complicado, porque ainda bem que a gente contou com uma série de pessoas que vieram de outras emissoras. Aí aconteceu o seguinte, elas trabalhavam pela manhã em uma emissora e à tarde vinham e trabalhavam aqui. Como direção de imagem, algum cinegrafista, vieram editores de VT que foram passando os ensinamentos para a gente. Tudo era no local, chegava-se malotes de fitas, tipo assim, 100 fitas por dia. As fitas chegavam na segunda ou terça-feira e ela tinha que ser revisada para ser reproduzida no domingo seguinte. Ou seja, quando eu ia ao ar, não era mais, né? Já tinha acontecido domingo passado em São Paulo. Uma semana, né? Isso foi assim durante muito tempo. Aliás, não só o programa do Silvio Santos, como outros programas também da época. Hoje, mudou tudo. A tecnologia, com certeza, ela ajuda muito. Isso aí, sem sombra de dúvida. Esse novo era que dava um certo receio na gente, né? A mudança de um equipamento. Como é que eu vou mexer nisso agora? A gente tinha medo de errar quando ia fazer. Apagar o material ou, sei lá, arrebentar uma fita com uma gravação importante. Hoje o pessoal filma com o celular, qualquer coisa. Então, quer dizer, até a imagem do celular hoje, se você botar no computador, ela fica legal. 30 anos encarando o novo a cada dia, a cada desafio. E tudo deu muito certo. Agora você de casa, que nos assiste diariamente, também faz parte disso. Afinal, sem telespectador, não há televisão. Não há história. O ponto forte da tribuna é a nossa programação local. Porque é onde o capixado se identifica mais. É onde nós temos as maiores audiências. É a nossa programação local. Você ter uma televisão comemorando 30 anos é uma idade fantástica. E comemorando 30 anos, bem. Cara, eu tenho muito orgulho de trabalhar na minha empresa. Porque... Eu acho que hoje é difícil da pessoa gostar de uma empresa. Eu acho que como a gente gosta. Jair, eu me sinto bastante orgulhoso disso, ter começado, estar aqui até hoje. Acho que o trabalho deu certo. Tanto pela minha parte quanto da parte da empresa. Eu acho fantástico ter feito isso. Eu não consigo me ver, tipo, acordando lá em casa, levantando e não vim pra cá. 31 anos. Ou seja, mais tempo do que eu passei na minha casa. Eu vou ter que parar uma hora. Mas eu não consigo me ver. Porque eu gosto do que eu faço. Parabéns, TV Tribuna. Cada experiência, cada erro, cada acerto valeu a pena. 30 anos. Muito trabalho pra construir e consolidar algo que vai além de uma emissora de televisão. Tem essa coisa que a pessoa fala assim, ah, que o serviço é essa segunda casa. Eu não penso assim. Eu acho que a Tribuna é igual a minha casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto